Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Reimon para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Ordinária, em 27 de abril de 2010. A presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Estepan Nessessian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Estepan Nessessian, Eleomar Coelho, Tio Carlos, Elton Babu, Jorge Felipe, Ivanir de Melo, Marcelo Piuí, João Mendes de Jesus, Tereza Berger, professor Woston, Paulo Messina, doutor Jorge Manaia, Reimon, Rubens Andrade, Tânia Bastos, Jorginho de SOS, doutor Gilberto, Carlo Caiado e Leonel Brizola Neto. Assume a presidência o senhor vereador Estepan Nessessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite, o senhor vereador Ivanir de Melo. Encerra-se a sessão às 18h10. Obrigado, vereador Reimundo. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. É, não haver na oradora escrita, a presidência, por aqui a palavra, e com a palavra franqueada, para fazer uso da mesma, nobre vereador Reimundo, que dispõe de 10 minutos. Vereador Reimundo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, Estepan Nessessian, senhoras e senhores, senhores vereadores, assessoria, pessoal que trabalha aqui nas dependências do plenário. Queria saudar hoje o dia 28 de abril, dia mundial em defesa da prevenção contra acidente de trabalho, aqui na Praça da Cinelândia. O grupo Tá Na Rua, grupo teatral, reúne diversos grupos culturais da cidade para fazer a cada um de nós que passa pela Cinelândia, acreditar que essa cidade é uma cidade de cultura, uma cidade que pode, a partir da cultura, também aliviar o seu estresse e, portanto, diminuir as doenças de trabalho e os acidentes de trabalho. Senhor presidente, feito esse registro, cumprimentando a todos os artistas, homens e mulheres, que se encontram ali na Praça da Cinelândia, eu quero também fazer aqui uma retificação, senhor presidente. A retificação é a seguinte, o Diário Oficial do dia de hoje, ele traz uma matéria à sua esquerda, na verdade, uma chamada para um encontro que vai acontecer hoje à noite aqui na Câmara, no plenário, que chama-se Educação em Debate. E até é muito bom que estão presentes aqui o vereador Jorginho da SOS, presidente da comissão, o vereador Paulo Messina, até bom que os dois estejam para também ouvirem de minha voz a retificação. Eu acabei de ligar agora para a Aline, Aline, é, Cristina? Aline? Cristina? A Nete, desculpe, a Nete, que é diretora lá do Assessoria de Comunicação da Câmara, e ela me garantiu que irá fazer uma retificação, quer dizer, uma errata no próximo diário, porque o texto que está dito aqui está dizendo assim, olha, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara, em parceria com o vereador Reimond, promove amanhã, quarta-feira, 19h30, na auditória da casa, o debate, um gol pela educação. Na verdade, não é a comissão, foi um erro da Assessoria de Comunicação. Esse é um evento do meu mandato, que está promovendo hoje à noite um debate para o qual todos os senhores e senhoras são convidados, e a Anete, lá da Assessoria de Comunicação, eu liguei para ela, preocupado até com isso, porque eu não teria o direito de mandar um release para lá, dizendo que a Comissão de Educação está fazendo uma atividade, se isso não foi discutido na comissão. Então, esse não é um evento da comissão. O que saiu aqui, vereador Jorginho, foi um erro da Assessoria de Comunicação. O release que nós mandamos para lá, era um release que o meu mandato está fazendo. Então, é só para esclarecer isso aqui, frente aos vereadores, e pedir à Anete que fizesse, na próxima edição do diário, uma retificação disso. Até porque essa história da Comissão de Educação, infelizmente, este ano, teve todos esses complicadores, inclusive tem... Valeu, Jorginho. Tem, inclusive, um recurso meu para ser apreciado pelo presidente, então, a gente, eu, particularmente, tenho que dizer de viva voz que sou um homem que acata o regimento, e jamais faria algum movimento que não fosse de direito meu. Então, há um erro aqui na publicação do Diário Oficial de hoje, na primeira página, quando fala do programa Um Gol pela Educação. E, aproveitando isso, eu vou, então, fazer o convite aos senhores e senhoras para que estejam hoje conosco lá. Às 19h30, o mandato do vereador Reimont estará promovendo no auditório da casa o debate Um Gol pela Educação, cujo tema principal será Por que o Brasil é campeão no futebol, mas não é na educação? O debate integra a Semana de Ação Mundial pela Educação. A campanha foi lançada no último dia 20 de abril deste ano em mais de 100 países, com o apoio da FIFA. Participarão desse debate como debatedores, eu, o vereador Reimont, estarei na mesa como um dos debatedores. Também estará conosco a Ana Beatriz de Carvalho, que é do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do Rio de Janeiro. Também a pedagoga Maria Tereza Avance, da Universidade Cândido Mendes, e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A diretora do Instituto Superior de Educação, o ISERJ, a diretora Sandra Matos, e o sociólogo da Universo e da UERJ, sociólogo de esporte, Maurício Murad. O evento se destina a todos os educadores de escolas, de comunidades, educadores populares, e a todos os que desejarem participar conosco, hoje à noite, às 19h30. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima oradora, inscrita, a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu subo a esta tribuna para manifestar a minha perplexidade quanto a uma matéria publicada hoje no jornal O Globo que fala da transferência da nossa sede para o porto. Eu fiquei surpresa porque entendo que nós, vereadores, que somos os mais interessados na questão, deveríamos discutir o assunto, se o local é adequado, se não é adequado, enfim, fala-se em se tornar este palácio em um museu. Muito bem, eu acho que nós temos obras aqui do maior valor e cabe mesmo o museu, mas me preocupa a área para onde vai ser transferida a sede da nossa casa, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu solicito ao nosso presidente, presidente Jorge Felipe, a vossa excelência, que faz parte da mesa como primeiro vice-presidente e a toda a mesa que se reúna e que reúna os vereadores para que o assunto seja discutido. Eu acho que é muito desagradável nós tomarmos conhecimento de uma matéria que diz respeito a nós e a população do Rio de Janeiro que nós representamos através da imprensa. É realmente muito desagradável. mas ainda quando nós tomamos conhecimento que quem divulgou a notícia em primeira mão foi o governador do Estado. Em seguida, quem opina, quem fala sobre o assunto é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Quando a única pessoa que deveria estar discutindo a questão era o presidente desta casa. Ele é que deveria dar a notícia em primeira mão, discutir o assunto com todos os vereadores. Eu acho que este tem que ser o procedimento desta casa. Porque senão, nós imaginamos que quem manda hoje no Rio de Janeiro é o PMDB. Não há mais independência de poderes. Hoje, o Estado, o Poder Legislativo Estadual, Municipal, o Poder Executivo Municipal é apenas do PMDB. Os donos do Estado e do município do Rio de Janeiro se chama PMDB. Gostaria de pedir uma parte à nova vereadora Tereza Berga. Porque a Câmara de Vereadores aqui são 51 vereadores. Eu não participei de discussão nenhuma em relação a essa questão. E tomar conhecimento através da imprensa, realmente, para nós que estamos aqui diariamente nessa casa, eu, como a vereadora Tereza Berga, vereador Estepan, Messina, Reimão, um grupo de vereadores que está sempre presidindo aqui nessa casa. E nós não participamos em nenhum momento dessa discussão. Como o nobre vereador Estepan Nessensen também faz parte da mesa diretora, sem querer interpelá-lo, já que está presidindo a sessão, eu gostaria de saber em que momento foi discutida essa questão, até porque o governador do Estado tem nada a ver com o problema do município do Rio de Janeiro. Ainda mais que os poderes são independentes, executivos e legislativos. E, no caso, ele é governador do Estado do Rio de Janeiro. Ele teria que estar preocupado em resolver as questões do Estado, que está uma vergonha, principalmente a área da saúde. Aí, até a vereadora Tereza Berga coloca uma questão correta. Cadê a independência dos poderes? Eu não participei da discussão que a Câmara de Vereadores está transferida. Lá, para onde mesmo, Tereza? Qual o local definido para que a Câmara, a construção da nova Câmara... É próximo ao Sambódromo, pelo que eu vi. Próximo ao Sambódromo. Nenhum vereador aqui foi consultado. Faça até uma pergunta aos vereadores presentes. Será que o nobre vereador foi consultado? Estepão foi consultado sobre isso? Sobre a mudança? Não. Não, não, não é Sambódromo, não. É próximo à Cidade do Samba. É que Sambódromo e Cidade do Samba se confundem muito. Eu, quer dizer, nem seria pedir uma parte, mas talvez eu gostaria de fazer um pequeno depoimento para ajudar a esclarecer o debate. A primeira coisa é que eu também fiquei assustado com a precipitação, que, aliás, é normal no governador e no prefeito de poder anunciar uma série de coisas, independente de estudos e etc., não existia. O que houve? O que a gente sabe que era um consenso desde que nós, desde que, pelo menos, eu cheguei a casa aqui há seis anos, era um consenso sempre falado por todos os vereadores, é que esta sede que nós estamos usando como Câmara, ela está defasada, ultrapassada, e não atende mais as necessidades da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A partir daí, é que se fala, que se discute, conversa entre si, conversas oficialmente da mesa de diretores, etc., mas nada é formalizado em relação a isso. E aí começou a possibilidade, a perspectiva de começar a se discutir para valer essa transferência, essa mudança, se é a construção de uma nova sede, se é a mudança para algum lugar que já existia, para onde ir, e a possibilidade de usar este palácio como um futuro museu da cidade ou um outro destino que se quisesse dar. Mas tudo não passava ainda de especulações. O presidente Jorge Felipe, eu preciso ser justo nesse sentido, todas as vezes em que nas reuniões da mesa de diretores tocava nesse assunto, a primeira preocupação do presidente Jorge Felipe era exatamente de chamar os vereadores, de conversar, de dizer que precisávamos debater bastante porque era uma atitude para sair consolidada, não era para a gente acontecer o que está acontecendo agora, de um anúncio precipitado. Eu acho até bom. Eu acho que agora o governador e o prefeito, pela atitude deles, eles provavelmente devem ter decidido que eles vão construir e dar de presente para o Legislativo Municipal uma nova sede onde eles escolheram. Também é uma opção porque não... Esteve aqui o Leonel Cais, o Sérgio Cabral e algumas pessoas que estão estudando a possibilidade do aproveitamento dessa sede como museu, mas tudo ainda embrionário. mas parece que existe uma volúpia muito grande de... O governador, no momento em que estava anunciando a unidade de polícia pacificadora a chegada definitiva no Morro da Providência, soltou naquele arroba, olha, e a Câmara dos Vereadores vem para cá. O que tem a ver a Câmara com a unidade pacificadora lá do... O que eu quero dizer, do ponto de vista da mesa diretora, é que afirmo com categoria de que nada estaria ou seria e não houve da parte do presidente essa... essa... essa afirmação, até porque tem uma coisa muito séria, eles já começaram a falar até como seria financiado, sem perguntar, a Câmara se interessa, a Câmara pegar empréstimo na Caixa Econômica, usar o fundo que foi criado com os cortes e com a economia de 50 milhões que já existe, quem é que vai fazer? É a Câmara dos Vereadores que vai fazer. Essa história da mudança da Câmara não pertence a ninguém a não ser a Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. E disso, eu tenho a concordância absoluta do presidente Jorge Felipe. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu... eu entendo exatamente a sua posição, mas da forma como foi colocada a matéria, nós já estamos diante de uma definição, não é verdade? já se fala até, como o senhor colocou muito bem, em financiamentos, quem irá, como será construído. Então, há que haver uma preocupação grande do presidente da nossa casa, de toda a mesa, em relação a essas posições, digamos assim, precipitadas, tanto do governador, quanto do prefeito. porque é um assunto que diz respeito fundamentalmente a nós, um poder independente, que é o poder legislativo carioca. Então, fica aqui o meu protesto, eu espero que o senhor converse com o presidente Jorge Felipe e que o assunto seja discutido, inclusive o local. Eu acho que nós temos aqui um número grande de funcionários, nós fazemos eventos à noite, tudo tem que ser discutido. Sabemos que o porto vai ser revitalizado, mas isso é uma coisa que ainda demanda tempo. Então, temos que olhar com muito cuidado e não permitir que outros poderes interfiram na vida deste poder. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra franqueada para fazer o uso da mesma. Vê se o presidente quer falar na frente ou pode falar. O presidente, vereador Jorge Felipe. Nobre presidente, vereador Estapanes S.S.A., antes de eu iniciar as minhas reflexões a respeito do assunto, ceder a palavra ao nobre vereador Chiquinho Brasão, que gentilmente permutou sua inscrição para comigo. Vossa Excelência quer fazer o uso dessa palavra? Ah, então está. Obrigado. Senhores vereadores, eu venho à tribuna porque tenho um dever de vir à tribuna depois do que foi publicado pelo Jornal O Globo ontem e hoje. Primeiro, vamos fazer um preâmbulo. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando foi instalada no Palácio Pedernesto, o seu efetivo em relação aos vereadores era o de 21 senhores vereadores. Isso nos idos de 1976. Foi quando ela foi instalada. Posteriormente, passou a 33 senhores vereadores. Depois, atendendo às exigências da legislação, nunca por iniciativa dos senhores vereadores, mas sempre em atendimento ao determinado na legislação, passou a 42 senhores vereadores. Posteriormente, a 50, hoje somos 51 e seremos 55. Ora, as instalações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro atendiam às necessidades do Parlamento Municipal, as instalações do Palácio Pedernesto, atendiam às necessidades do Parlamento Municipal até os 42 senhores vereadores. Nós tínhamos sala destinada de uma forma muito precária, mas ainda atendia. Nós não tínhamos, ainda naquele tempo, não tínhamos sala destinada às comissões. Imagine, com 42, nós não tínhamos sala destinada às comissões permanentes, imagine hoje que somos 51 e imagine quando fomos 55. Isso obrigou as mesas diretoras anteriores a contratar, a alugar inúmeros imóveis aqui no centro da cidade. Nós temos aí no 51, daqui da Cinelândia, mais de 13 andares locados. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem um gasto de aluguel em torno de 2 milhões e meio ano. Conseguimos agora uma economia de 10%, chamamos os proprietários desses imóveis e reestabelecemos uma relação com eles, é de reduzir em 10% o valor desses aluguéis. Nós explicamos que, em face do que foi decidido no Congresso Nacional, com a PEC que foi votada, e a redução de 20% no nosso orçamento, que representa uma perda de receita de 76 milhões de reais, para uma casa que gastava quase que sua totalidade dos recursos, isso é uma perda significativa. Muito se especulou, inclusive, perdas de benefícios de servidores nessa casa por conta dessa redução orçamentária. bem, isso leva, levamos a um processo de discussão interno. Qual o processo? E isso, eu acho que está bem amadurecido. Fizemos já duas reuniões na presidência, onde nessas reuniões tivemos presente mais de 35 senhores vereadores, não sei se todos estavam, os que estão aqui presentes, estavam nessas reuniões, não sei se a vereadora Tereza Berg estava, se a vereadora Lucinha estava, mas, certamente, recordo que o vereador Chico Ibrazão estava, o vereador Estefano Assessian participou desse encontro, o vereador Renato Moura, o vereador Paulo Messina, e quando nós externamos essas dificuldades, todos, absolutamente todos, que estavam ali presentes, defenderam a necessidade de buscarmos e termos novas instalações para o Legislativo Municipal. Ora, com este sinal verde da maioria absoluta dos senhores vereadores, sem que nenhum tivesse se posicionado contra, iniciamos o processo de diálogo com o chefe do Poder Executivo Municipal. Fomos ao prefeito Eduardo Paes falando, prefeito, a Câmara decidiu, pela maioria de seus membros, de que nós necessitamos de novas instalações. Pensamos que aquele prédio é de um valor arquitectônico inestimável, incomensurável, e deve ter uma serventia à cidade do Rio de Janeiro, considerando sua localização, seu valor histórico, cultural, todas as suas dependências, incluindo aí também o anexo da Câmara Municipal, com os seus onze andares, o prefeito falou assim, olha, eu estou disposto a fazer a minha parte neste processo, você está propondo de que eu desaproprie o terreno. Eu falei, exatamente, pode ser na área do Porto, se for na área do Porto, já coincide com a nossa intenção de fazer o desenvolvimento daquela região. Não vejo nenhum, desde que a área seja adequada às futuras instalações, desde que atenda às nossas necessidades, não vejo. E a área que foi desapropriada, e ele fez o ato desapropriando a área, a área é muito boa, é muito bem localizada, depois nós faremos uma visita, porque tudo isso ainda está no processo de discussão, nada está efetivado. Bem, a partir daí, começamos, em ação concomitante, a discutir o destino do imóvel Palácio Perdenesto. E todos, absolutamente todos, naquela reunião, entenderam e concordaram que aqui fosse transformado no Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Isso, assentado e decidido pelos vereadores, em duas reuniões consecutivas, realizadas na presidência, não sei se a Vossa Excelência estava nessas reuniões, estava também. Começamos a dar os primeiros passos junto ao prefeito. O prefeito fez o ato desapropriatório de um terreno, eu não sei o nome da rua, é aquela rua que começa, que passa ao lado do Sambódromo e vai lá na Rodrigues Alves, passando aquela praça, aquela igreja ali, mais adiante, do lado do prédio da Michelin, tem um imóvel com 15 mil metros quadrados, que hoje é uma garagem de ônibus. 15 mil metros quadrados. Então, é essa área que foi destinada à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, desapropriada pelo prefeito. Eu disse mais ao prefeito, falei, prefeito, o eventuais despesas que demandem com a desapropriação, a Câmara arcará. Nós não queremos e não vamos aceitar que a Prefeitura tenha qualquer tipo de despesa. Todos nós, vereadores, nos sacrificamos no ano passado e conseguimos, merced de muito, muito trabalho, gerar uma economia substancial. Dessa economia, pensamos, nós temos condição de pagar desapropriação. Nós não queremos nada da Prefeitura, recurso nenhum da Prefeitura. E, neste caminho, temos conversado com o senhor Leonel Cais, que fez, que implantou o Museu do Futebol em São Paulo, está organizando o Museu da Pinacoteca, aqui com a Fundação Roberto Marinho, para que ele apresente sugestões, ele deverá estar aqui conosco hoje, ficou agendado às três horas, para que apresente sugestão do que seria o modelo a ser submetido aos vereadores do Museu da Cidade do Rio de Janeiro, assim plantado no Palácio pertenece. O governador Sérgio Cabral, indo inaugurar, o governador Sérgio Cabral, indo inaugurar a UPP da Providência, acompanhado do prefeito Eduardo Paes, passaram frente ao imóvel desapropriado. E ele disse, o Eduardo Paes disse para o Sérgio Cabral, aqui deverá ser a futura instalação da Câmara de Vereadores. Aí Cabral falou assim, e o museu, e a Câmara, o prédio da Câmara, o Pedernestre, lá deverá ser o Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro. Cabral foi, o governador Sérgio Cabral, neste encontro, nessa inauguração, falou assim, então, estamos colocando a UPP, essa área será toda revitalizada, a prioridade será para Samauá e também para o entorno da sede da futura Câmara de Vereadores, que será na rua tal, frente ao número tal. E, com a ida da Câmara de Vereadores para a área portuária, o Palácio do Pedernestre será transformado no museu. O Globo, no dia seguinte, dá um destaque, não sei se teve, se teve, assim que eu conclui esse raciocínio, se teve primeira página. ao prefeito Eduardo Paes, ontem, dá uma entrevista fazendo o relato das ações que têm sido implementadas visando a concretizar a novas instalações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o futuro Museu da Cidade. Isso gerou, hoje, no Jornal Globo, a seguinte leitura do que ali está transcrito. Eu, quando li, eu entendi o seguinte, a prefeitura da leitura, não que o prefeito tivesse dito isso, mas o que eu entendi da leitura foi isso, a prefeitura está articulando para retirar a Câmara Municipal da Cinelândia para levar para o Porto para lá ser um museu. Então, as coisas, a colocação está invertida. a Câmara deliberou e não a prefeitura de que ela não tem condições de trabalho aqui no Palácio do Pernesto, ainda mais para atender as exigências legais de que no futuro seremos 55 vereadores, já não tem espaço para 51. Já tem vereador com gabinete fora da sede do Palácio do Pernesto, porque aqui não tem mais espaço para acomodar vereadores. então, essa decisão é da Câmara, não é do prefeito nem do governador. E nós não estamos deliberando a saída única, exclusivamente, para transformar aqui em um museu. Não, é a nossa necessidade para a qualidade do trabalho legislativo, nós não estamos mais em condições de permanecer no Palácio do Pernesto. indo para uma outra ou outro local, uma outra sede a ser construída às expensas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sem que isso importe e implique em qualquer tipo de despesa para o erário, para os recursos da Prefeitura, mas apenas e exclusivamente aos nossos próprios recursos que economizamos no ano passado então eu vim à tribuna para prestar esses esclarecimentos para deixar claro que a opção da saída daqui é uma vontade dos vereadores porque sabe que não tem mais condições de permanecerem trabalhando no Palácio do Pernesto que não dá as condições necessárias ao desempenho dos senhores vereadores e aos trabalhos legislativos tais como nos são demandados não temos condições de ter salas para as comissões permanentes pasmem essa instituição as comissões permanentes funcionam nos gabinetes dos vereadores excetuado a comissão de justiça a comissão de defesa do consumidor e a comissão e a comissão de finanças todas as demais vivem sob em condições que não dá para continuar e eu poderia aqui enumerar inúmeras razões e nós o faremos num documento a ser publicado futuramente dá de nós sairmos do Palácio do Pernesto mas isso é uma vontade da Câmara Municipal não é exclusivamente da mesa diretora isso é um sentimento do coletivo por sua expressiva se não unânime decisão eu não vou falar unânime porque dizem que essas decisões são burras o saudoso Nelson Rodrigues mas é essa razão que eu vi a tribuna para esclarecer e colocar a discussão no caminho certo a Câmara Municipal do Rio de Janeiro não tem condição de permanecer no Palácio do Pernesto porque não atende as suas necessidades e saindo do Palácio do Pernesto queremos destinar esse espaço que pertence ao Legislativo Municipal não pertence à Prefeitura nem ao Governo do Estado o Palácio do Pernesto é propriedade da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o desejo dos vereadores é transformar aqui na sede do Museu Histórico da cidade cujo acerto uma parte darei cujo acervo está espalhado por dezenas e dezenas de instituições se alguém quiser saber da história da cidade do Rio de Janeiro tem que fazer uma peregrinação pelo Estado do Rio de Janeiro tem que ir a Petrópolis para saber um pouco da história do período imperial quando tudo isso nós queremos que esteja concentrado aqui com uma proposta dinâmica que o Leonel Cair está elaborando e que nos apresentará hoje se Deus quiser eu sendo a parte da nova vereadora Tereza Berg e posteriormente a vereadora Lucinha senhor presidente eu vou reiterar o que eu disse anteriormente e usando até um ditado bastante popular na verdade está se colocando a carroça na frente dos bois só falou que já esteve aqui o senhor Leonel Katz que na verdade é uma pessoa até que eu conheço conheço a família toda do Leonel ele foi secretário de cultura do Estado do Rio de Janeiro no governo Marcelo Alencar verdade uma pessoa competente mas nós estamos discutindo o museu histórico da cidade antes de discutir o local para onde irá a Câmara Municipal do Rio de Janeiro porque isso não foi discutido que os vereadores tenham manifestado o desejo de sair daqui até por necessidade como o senhor colocou muito bem tudo bem todos estão de acordo todos acho que estão se todos se não todos a maioria mas o problema é que nós temos inicialmente que discutir o local para onde será transferida a Câmara Municipal depois então chamar Leonel Katz chamar Sérgio Cabral pai chamar não sei quem que se discuta depois inicialmente o item número um é conversar com os vereadores porque nós somos os mais interessados nós e os funcionários desta casa porque os funcionários desta casa também saem daqui altas horas da madrugada da noite não digo nem madrugada às vezes madrugada sim eu fiz um evento anteontem e fiquei aqui até quase meia noite e tinha funcionários na casa então nós temos que olhar isso com muito cuidado o senhor já imaginou aquela região do Porto vai ser revitalizada é uma região do futuro mas no momento não atende a nossa necessidade e sem contar que esta área da Cinelândia ela tem toda uma história de luta tem toda uma história grandiosa em relação a política não só municipal como estadual federal as grandes manifestações são aqui na Cinelândia então senhor presidente eu apelo para que o senhor faça uma reunião urgente com todos os vereadores e nós possamos discutir o local sem muito bem obrigada eu ouço a nova vereadora Lucien é nova presidente é é muito bom o vereador Jorge Felipe perder a discussão porque eu não participei de reunião nenhuma eu sou uma vereadora que sou frequente aqui na casa venho todos os dias menos segunda-feira terça a sexta estou sempre na casa não participei de reunião nenhuma para definir nada em relação a essa questão o senhor veio dizer que a câmara de vereadores não teria condição de suportar o maior número de vereadores no futuro isso é uma coisa que estava se discutindo não foi nada definido isso é ponto número um segundo se o Eduardo Paz desapropriou o terreno o problema é dele significa que a prefeitura está com muito dinheiro para sair desapropriando o terreno sem antes a câmara de vereadores o conjunto de vereadores definir se concorda ou não com a saída da câmara da Cinelândia para outro espaço então ele está atropelando ele está atropelando o legislativo municipal se ele desapropriou com essa intenção o problema é dele significa que a prefeitura está com muito dinheiro no bolso para sair desapropriando o terreno sem antes ter o aval da câmara de vereadores isso é o ponto número um segundo eu sou vereadora aqui nessa casa somos 51 eu não concordo com a saída da câmara daqui porque aqui na Cinelândia aqui sempre foi o palco das lutas populares das lutas políticas aqui sempre foi e sempre será a Cinelândia sempre foi uma referência todas as manifestações importantes do Rio de Janeiro foram aqui na Cinelândia e eu posso dizer porque eu fui fundadora do PDT e diversos movimentos populares e movimentos partidários foram realizados aqui na Cinelândia então eu não concordo eu quero participar do debate e dizer eu não concordo com a saída da câmara para outro espaço ainda mais um espaço que não foi nem discutido pelo conjunto de vereadores acho presidente que houve um atropelo acho que o nobre presidente deveria sim procurar a imprensa e dizer que esse poder aqui é um poder independente que o governador e o prefeito falem da vida deles que eles têm a língua muito grande eu não sei de que ele botar a língua deles mas que eles não se metam com a vida da câmara municipal porque em nenhum momento nós enquanto legislativo aqui interferimos nas ações do executivo a não ser quando o projeto é um projeto de lei do executivo aí cabe os vereadores votarem sim ou não ou emendá-lo agora de qualquer forma gostaria de colocar claro para o vereador Jorge Felipe que não irei aceitar de forma nenhuma uma imposição de que a câmara municipal vai ser transferida da Cinelândia para um outro espaço para que aqui seja realizado um museu da cidade do Rio de Janeiro eu estou preocupada primeiro com o palco político dessa cidade eu quero a discussão política dessa cidade e os atores políticos estão aqui a população chega muito mais rápido aqui na Cinelândia do que chegará lá no porto e como bem falou a vereadora Tereza Berg nome do presidente Jorge Felipe o porto é uma coisa do futuro que ainda adivinha o porto as obras do porto nós não vamos sair daqui do palco político aqui dessa cidade para ocupar um espaço lá no lá próximo porto ao porto de São Bódrom então eu estou colocando aqui o meu questionamento não concordo acho que tem que abrir a discussão e os vereadores se posicionarem para não ficar um a reboque do outro ah porque tem que ser esse espaço aqui para o museu eu não concordo com isso eu acho que tem que ter discussão acho que o governador e o prefeito falam demais falam demais não deveria interferir no poder legislativo vereadora Lucie eu ouvi a vossa excelência com toda atenção quero lhe dizer que vossa excelência é a exceção pelo menos que eu tenho conhecimento até agora em relação a deliberação das futuras instalações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a maioria absoluta dos vereadores em duas reuniões no gabinete do presidente concordaram e defenderam a tese de que essa essa atual sede não tem mais condições de atender as necessidades da Câmara Municipal do Rio de Janeiro dos senhores vereadores e da instituição para que funcionar mas claro tenho o maior respeito pela posição de vossa excelência e de qualquer outro senhor vereador que se manifeste contra isso é da essência da democracia mas os passos que demos foi foram todos respaldados pela maioria dos senhores vereadores que participaram por duas oportunidades na reunião do gabinete do presidente então se vossa excelência não participou quero lhe dizer para mim é tristeza porque chamados foram todos sem exceção agora certamente vossa excelência por algum motivo não tem a oportunidade lá está eu sei da parte da nova vereadora Rosa Fernandes eu não participei a vereadora Teresa Berg não participou e pode ser que tenha algum vereador também que não tenha participado e acredito que não vai ser só a vereadora Lucinha que vai questionar a saída da Câmara Municipal da Sena Lange não outros vereadores deverão se manifestar principalmente aqueles que tem as suas bases políticas que sabem que o palco político dessa cidade o cenário político da participação popular é a Cine Lange nova vereadora Rosa Fernandes ou se vossa excelência senhor presidente eu não gostaria de me precipitar numa avaliação em relação a esse tema até porque eu acho que a gente precisa amadurecer mais alguns dados algumas informações em relação a tudo aquilo que justifica essa mudança eu acho que eu por princípio não sou resistente a mudança eu preciso ser convencida de que essa mudança é importante com relação a tradição eu queria dizer que essa casa foi a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro eu vivi esse processo na minha infância meu pai foi deputado nessa casa conheço as tradições dessa casa mas acho também que a tradição política dessa região na Cinelândia todo o entorno não se perderia dependendo do uso desse espaço o fato da questão política tradicional cultural histórica ela pode e vai se continuar e vai se perpetuar independente dos vereadores estarem aqui ou não o que eu acho que é importante a gente tem que também frisar é a questão do desenvolvimento daquela área do porto fundamental onde vai estar todo o centro nervoso da cidade do Rio de Janeiro e a gente sabe também que não é uma obra para começar agora e terminar antes do término desse mandato é uma obra possivelmente para o próximo mandato para a próxima gestão enfim a conclusão dessa obra então o que eu sugiro presidente é que se faça mais outra rodada de discussão apresentando as justificativas que essa casa tem a gente sabe que essa casa foi projetada para um número de vereadores e hoje nós temos mais do que o dobro desse número projetado inicialmente a gente sabe que poderíamos ter um auditório maior para maiores discussões é uma coisa que a gente sente falta nessa casa o nosso auditório é tímido principalmente quando se propõe a fazer uma coisa mais ampla aonde a população possa participar mas eu acho que tudo isso merece até por conta de toda essa história por conta de toda essa tradição enfim eu acho que merece mais uma rodada de discussão mais uma rodada de apresentação de justificativas eu acho que a gente tem que estar aberto a essas discussões tem que estar aberto às propostas e avaliar com responsabilidade aquilo que a mesa está propondo para a cidade do Rio de Janeiro na verdade não para os vereadores mas para a cidade do Rio de Janeiro muito bom eu quero agradecer a todos os senhores vereadores eu tudo que eu relatei é de pleno conhecimento da maioria absoluta dos senhores vereadores em nenhum instante a mesa deliberou única e exclusivamente por sua própria vontade os passos foram dados foram dados com conhecimento da maioria do coletivo que compõe esta instituição não somos levianos não somos irresponsáveis ao contrário temos muito zelo e apreço pela representação popular e pelo mandato de cada um dos senhores vereadores uma parte a mesa nada mais é do que a intérprete da vontade da maioria daqueles que compõem esta instituição cederei uma parte ao nobre vereador senhor presidente desculpa vereador Paulo Messina nós não temos mais por força do regimento tempo para a parte eu precisava que vossa excelência encerrasse sinto profundamente quero convidar os senhores vereadores a participar de um encontro nós convidamos o senhor Leonel Caes para estar aqui conosco hoje para trazer sugestão para trazer uma sugestão os passos que demos vereadora Lucinha os passos que demos todos foram com o apoio da maioria dos senhores vereadores que deliberar de que a câmara deverá buscar um espaço compatível para a nova sede que atenda as necessidades do legislativo municipal e que o palácio Pedro Ernesto seja transformado no museu histórico da cidade do Rio de Janeiro nada fazemos que não tenha o respaldo e apoio da maioria dos senhores vereadores só lastimo profundamente de que vossa excelência não tenha participado desse encontro porque tenho certeza de que vossa excelência também concordará quando tiver conhecimento detalhadamente das razões que vossa excelência não participou daquele encontro daí eu considero a posição de vossa excelência e mesmo que vossa excelência não concorde eu tenho maior respeito com vossa excelência agora quero fazer um convite aos senhores vereadores para que participem desta apresentação que será feita sem nenhum compromisso sem nenhum compromisso não é para que possamos então analisar o que destino deve ser dado a este prédio cujo valor cultural fala alto ao coração de todos nós e a cidade do Rio de Janeiro muito obrigado O próximo orador escrito é o vereador Roberto Monteiro que eu daria a palavra assim que proceder a leitura do requerimento requerimento do vereador doutor Jorge Manaia requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia semanal em regime de urgência do projeto de lei número 586 de 2010 que estabelece prioridade para cadastramento do programa Minha Casa Minha Vida no âmbito do município do Rio de Janeiro da autoria dos seguintes vereadores doutor Jorge Manaia Lucinha Tereza Berger Clarissa Garotinho e doutor Carlos Eduardo vereadores o requerimento será apreciado no prolongamento da sessão com a palavra nobre vereador Roberto Monteiro que dispõe de 10 minutos senhor presidente senhores vereadores eu ontem vou dividir essa minha intervenção em duas partes ontem enfim eu não pude fazer uso da palavra mas gostaria de tecer algumas opiniões não só em função do debate de ontem como também do debate de hoje mais do aspecto mais de formulação de pensamento daquilo que eu acredito e daquilo que interpreto quando vejo determinadas posições principalmente posições midiáticas peço perdão que eu pedi até meu assessor que trouxesse água porque eu estou tomando remédio então resseca muito a minha boca então de vez em quando eu vou ter essa dificuldade aqui mas enfim o que tenho observado em função da linha editoriais de alguns de alguns órgãos midiáticos principalmente daqueles que pautam muito a nossa classe média e consequentemente a nossa formadora de opinião é que de um tempo para cá obviamente vem se trabalhando muito a questão do desgaste do poder legislativo como um todo do poder executivo enfim daquilo que foi objeto de muita conquista de um povo republicano vem se trabalhando nessa questão do desgaste não que em determinado momento a gente não possa dizer que alguns sejam até façam jus desse desgaste sofrido mas o que mais me chamou atenção e aí por isso que eu queria que muitos aqui principalmente aquelas pessoas alguns vereadores aqui que ajudam na formulação política e na formulação debate dessa casa prestassem atenção dentro de um ponto de vista de um aspecto que começou que começou aqui recentemente que aí vai esbarrar aqui no nosso entendimento aqui do que nos afeta e daquilo que o presidente efetivamente deu a sua opinião começou desde acho que se não me engano de uns 10 ou 15 dias atrás da questão de um município aqui do estado do Rio de Janeiro que buscava sua emancipação e lá diversas pessoas deram depoimentos que eram favoráveis à emancipação e obviamente é há uma comparação que o município do Rio de Janeiro são só dentro do estado do Rio de Janeiro são 92 municípios dentro de Minas Gerais são mais de 500 municípios salvo engano 800 municípios alguma coisa nesse sentido e São Paulo também algo em torno de 500 municípios e aí em função dessa questão da municipalidade enfim todo um debate que ocorreu e a defesa da emancipação pois bem eu tenho visto que aí qual foi a pauta que a mídia exerceu sobre determinados formadores de opinião sobre determinada classe social que efetivamente muitas vezes é pautada por esse debate midiático que criaram para que mais um município vai ter que se criar uma câmara municipal para ter que pagar salário de vereador vai ter que pagar mais mais funcionário público mais vamos dizer assim mais despesa pública para pagar aquelas pessoas que efetivamente não fazem nada e tal e vem se pautando em função não só desse debate inicial e a gente vem percebendo na linha editorial desses órgãos de comunicação esse tipo de vamos dizer assim de fomentação do debate culminou hoje com essa notícia no jornal de que a câmara municipal está indo para a região portuária enfim eu acho até que algumas opiniões do aspecto de que a gente possa fazer um debate do que vai ser a câmara municipal ou se a gente deva sair ou não acho isso que é legítimo mas eu quero ir na essência do debate porque a essência do debate ele é complementado muitas vezes no programa de rádio de manhã que dá a estratificação da linha editorial dessa oligarquia dessas concessões efetivamente desse polo midiático e aí de manhã eu estou atento aí está lá o debate na rádio está dizendo o seguinte olha para que para que a câmara dos vereadores vai para a região portuária esses vereadores não fazem nada aí começam a divulgar olha teve um ouvinte aqui que mandou um e-mail que os vereadores por que que eles não usam por exemplo a cidade da música porque aí eles vão poder ir de helicóptero gastar mais dinheiro dos nossos recursos coisas nesse sentido que flagrantemente demonstram que querem um desgaste do legislativo em seja ele da forma que for o que eu quero dizer que isso está em jogo implicitamente e é por isso que eu acho que é importante a formulação daquelas pessoas que aqui podem formular e jogar um papel político para a nossa sociedade o que está em discussão é uma política de classes o que está em discussão é política autenticamente de classes e aí eu digo por quê por quê esta mesma elite que defende que vereador não tem que ser remunerado que vereador que o Estado é vamos dizer assim é muito gasta muito com os recursos públicos defende que o parlamento seja ocupado por pessoas que não precisem de salário para trabalhar o que na verdade eles querem com isso é que eles voltem a um tempo atrás que eu sempre fiz esse debate eu sempre ajudei a construir esse tipo de debate aqui na casa que é formular o que era antes os parlamentos eles eram ocupados pelos membros da elite que não precisam realmente do salário mas aqui ditam as regras da sociedade e afastar o povo dessas decisões porque eu o senhor presidente vereador Estepano Nessian eu necessito do salário da minha da minha da minha remuneração como parlamentar se eu não tiver remuneração cá eu não estarei aqui eu não estarei como eu acho que 80% dos vereadores que aqui estão por quê como que nós vamos laborar sem poder receber pelo nosso trabalho efetivamente a discussão se o nosso trabalho é produtivo ou não é uma outra cobrança que deve ser feita mas dizer que efetivamente uma instituição como câmara dos vereadores não é importante para um processo democrático isso é ledo engano isso é de uma suma importância para o processo democrático desse país e para consolidarmos conquistas muito importantes então nós precisamos realmente às vezes do representante da comunidade aqui por mais que ele tenha às vezes dificuldade de expressão dificuldade de interlocução por quê? porque ele representa o povo no seu cotidiano e sabe da sociedade se ele se desvirtua no meio do caminho isso é outra história isso é a gente deve usar as instituições para obviamente coibirem os desvios de condutos os desvios de condutos não efetivamente deve fazer uma defesa de que tudo é ruim nada presta então todos tem que estar de lá para fora então seu presidente nesse aspecto eu acho de extrema importância a nossa reflexão nesse momento porque não se não se debate efetivamente se a câmara é melhor estar lá ou cá o que se debate é o seguinte o parlamento tem uma contribuição a dar para a sociedade ou não se esse parlamento tem contribuição para dar à sociedade então nós vamos avaliar aqui o seguinte se há necessidade efetivamente de nós irmos para um local que careça de melhor estrutura para todos nós porque o que é o que é fato é que hoje a câmara municipal do Rio de Janeiro não oferece mais estrutura para o quadro de vereadores isso aqui foi construído numa época onde existiam somente de 12 a 15 vereadores a estrutura quando a gente vê o processo já teve aqui ocasiões onde há o processo de chuva nem aquela enchente que houve recentemente não em que a câmara não teve não teve funcionamento porque tem efetivamente determinados pontos da casa que são sujeitos ao alagamento enfim então nós temos uma série de dificuldades para manter tal prédio que efetivamente muitas vezes implica em recursos públicos sim agora nós temos que entrar é no outro debate se nós temos um funcionamento efetivo que acho na minha opinião o parlamento é importante nós temos que também zelar por melhores condições de trabalho como qualquer outro trabalhador é nesse sentido senhor presidente por isso que eu acho que a gente deva aqui não vai desde já a defesa de A ou a defesa de B eu só quero que haja um um sentimento da câmara municipal que nós temos um papel a contribuir para a cidade e aí nós temos que entender que do outro lado a elite ela defende justamente extirpar todos os nossos vamos dizer assim as nossas formas de ação concretamente e eu quero só para vamos dizer assim indo para a segunda etapa do meu debate senhor presidente para corroborar com isso e aí a sua linha de raciocínio anterior eu prometo ser suscrito mas aduzindo o seguinte ontem por exemplo teve aqui o debate da questão das igrejas e da questão da praia de Botafogo desse debate onde a igreja evangélica lá esteve com um milhão de pessoas e eu falo isso com muita autoridade até porque não sou evangélico enfim não não sou vamos dizer assim um praticante atual de religião enfim falo isso com muita acolhida mas eu acho que aí é onde eu falo essa nossa mídia muitas vezes não ajuda ela faz política de classe o tempo todo o que nós estamos diante é de um debate onde existe luta de classes porque uma igreja que fala diretamente para os pobres para aquelas pessoas mais necessitadas quando ela coloca um milhão lá de pessoas numa praia eles ficam ofendidos eles divulgam muito mais as notícias com muito mais ênfase de mais prejuízo do que às vezes talvez se fosse a igreja católica com todo respeito eu defendo que todas possam fazer isso talvez não tivesse nem tanto impacto por quê? porque em tese essa é a cultura do status quo ou seja a nossa classe média grande maioria ela é católica de essência ora você veja que efetivamente não tem esse tipo de confronto o que nós estamos e aí que é importante a nossa reflexão senhor presidente nós estamos diante de luta de classe só que o problema é que nós às vezes não sabemos enfrentar é o povo chutando o povo o que eu tenho que me juntar agora com o pessoal da bancaria evangélica e com todo respeito me juntarei é que eles eles necessitam da liberdade de expressão que isso é importante para o processo democrático e não tem problema nenhum quanto a isso agora da mesma forma como a igreja católica da mesma forma como o o evento que vai ter de uma empresa isso isso afeta diretamente a sua liberdade que foi a sua liberdade de expressão que foi tão violentamente conquistada então eu acho que nós devemos fazer uma reflexão nesse momento uma reflexão de profundidade que nós estamos enfrentando um processo de luta de classes onde que o poder midiático o quarto poder quer atingir boa parte dos formadores de opinião com aquele conceito que tudo que nada presta nada serve então tem que estar de fora só serve aquilo que efetivamente a gente entende que é bom aquilo que a gente não entende que é bom é ruim e aí é degenerado então seu presidente eu só queria essa formulação final eu acho que esgotou meu tempo não há mais espaço para a parte o nobre vereador já ultrapassou o tempo eu já estou acabando o tempo pode até fazer o uso da palavra pode fazer até o uso não é porque não é mais pode fazer a parte presidente não não há mais tempo depois vossa excelência concederia a palavra então só concluindo presidente então essa é uma forma que eu tenho clareza como penso sei para onde vou com o meu pensamento e defendo ele em qualquer ambiente e acho que nós devemos saber enfrentar essas questões com muita dignidade com muita hombridade porque os que falam contra essas classes sociais mas menos favorecidas eles não são dignos se quer que a gente possa ouvi-los porque eles não merecem mais credibilidade nenhuma muito obrigado próximo vereador escrito vereador Paulo Messina a vossa excelência pediu a palavra não quer mais a palavra continua franqueada para fazer o uso da mesa do nobre vereador Leonel Brizola Neto que dispõe de 10 minutos boa tarde a todos boa tarde presidente nobre vereadores bom é endosso aqui as palavras do nobre vereador Roberto Monteiro sobre essa questão é da imprensa nacional que eu mesmo aqui outras vezes já relatei como diz mesmo o Paulo Henrique Amorim é o PIG partido da imprensa golpista partido porque age como partido defendendo seus próprios interesses e golpista porque todos eles senhor presidente patrocinaram e até emprestaram muitas vezes seus carros de reportagem para promover a tortura do golpe militar de 64 todos eles cresceram na barba nas barbas da ditadura militar então eles não tem legitimidade alguma para querer questionar algo da cidade eles não são representantes do povo do Rio de Janeiro de maneira alguma é sobre essa questão que o nobre vereador colocou sobre o aterro do Flamengo é é facultada a constituição garante o direito a manifestação cultural política religiosa seja de qualquer espécie seja de qualquer sentido então a igreja na casa universal na manifestação da praia do Flamengo senhor presidente não era ela que estava errada e sim os órgãos municipais que não foram competentes para organizar o trânsito teremos agora uma corrida nem sei qual é o nome o nome estapafúrdio de uma empresa multinacional de aviões que que na verdade sequer deveria ser realizada ali porque há uma eminência perigosa se um daqueles aviões cair ou bater alguma coisa naquele sentido poderia causar uma tragédia desnecessária e cadê a contrapartida dessa empresa contrapartida teria que ser municipal aterro do Flamengo é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e está abandonado essa é a grande verdade e sobre essa questão agora da Câmara de Vereadores eu acho que é muito importante que a gente debata debata com a população eu ainda tenho muitas dúvidas senhor presidente eu não estou seguro do que realmente ser favorável ou não mas eu queria dizer aqui é um palco de manifestação política das diretas já todos os movimentos políticos aconteceram a luta contra a ditadura e reestabelecimento da democracia com as diretas já foram aqui eu como PDT a Brizolândia é aqui eu ir longe da Brizolândia vai ficar difícil presidente então eu tenho muita coisa eu acho que teria que ser muita coisa discutida nesse sentido ainda pairam muitas dúvidas é lógico e é claro que a gente precisa um material de melhor trabalho para nós vereadores aqui a Câmara hoje em dia não comporta realmente todos os vereadores os assessores e realmente precisa realmente é uma adequação para melhorar o trabalho dos parlamentares mas eu acho que precisa ser muito discutida esclarecida todos os pontos e eu acho que essa questão política é muito importante porque aqui é o palco de todas as manifestações aqui é a casa do povo o povo conhece e sabe o endereço daqui e aqui é perto da população do Rio de Janeiro a outra área ainda não desconheço é uma coisa que vai ser revitalizada daqui a 20 anos então eu não estou seguro não estou seguro e correto do que realmente irá acontecer os aparelhinhos tocam sempre na hora errada então seu presidente eram essas minhas considerações eu acho que a maioria dos vereadores já apontaram serem favoráveis mas eu acho que precisaria sim ter um debate e a questão política se faz necessário porque nós somos políticos nós somos o representante do povo eu acho que é através da política que realmente e dos partidos políticos se estabelece a democracia nesse país muito obrigado senhor presidente não havendo orador escrito a palavra continua franqueada como não há quem queira fazer uso da mesma a presidência suspende a sessão até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa a segunda parte não havendo orador escrito a presidência suspende a sessão até as 16 horas está suspensa a sessão está reaberta a sessão esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa-se ao prolongamento a mesa dará ciência das proposições recebidas requerimento número de autoria do doutor Jorge Manaia requeiro a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia semanal em regime de urgência do projeto de lei número 586 de 2010 que estabelece prioridade para cadastramento no programa Minha Casa Minha Vida no âmbito do município do Rio de Janeiro de autoria dos seguintes vereadores doutor Jorge Manaia Lucinha Tereza Berger Clarissa Garotinho e doutor Carlos Eduardo Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado Requerimento sem número de autoria do vereador Márcio Pacheco Requeiro à mesa diretora na forma regimental a retirada da seguinte proposição de minha autoria PL número 716 de 2006 Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado Requerimento sem número de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco Requeiro à mesa diretora na forma regimental a retirada da seguinte proposição de minha autoria PL número 1126 de 2007 Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado Esgotada a matéria do prolongamento Passa-se a ordem do dia Em regime de urgência em segunda discussão Projeto de lei número 544 de 2010 Mensagem número 73 de 2010 de autoria do Poder Executivo que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização Com a palavra pela ordem a nobre vereadora Clarissa Garotinho Nobre vereador professor Washington é uma pena que a TV Câmara seja transmitida num horário tão tarde para as pessoas e que nem todos os locais da cidade do Rio seja possível assistir a TV Câmara já que só está à disposição pela NET porque seria realmente um absurdo se a população pudesse ver o que acontece dentro da Câmara de Vereadores desde o início do ano quantas sessões nós tivemos esse ano? eu acho que se a gente for contar menos de 10 então eu estou vendo poucos vereadores aqui dentro eu queria pedir verificação de quórum solicitada a verificação de quórum pela vereadora Clarissa Clarissa Garotinho a presidência solicita aos senhores vereadores que registrem registrem a presença e aí eu vou tentar interesting gente eu vou deixar eles eu vou deixar então eu vou deixar eu vou deixar isso só Obrigado. A presidência solicita aos senhores vereadores que se encontram na dependência da casa que compareçam ao plenário para registro de presença o livro registra a presença de 37 senhores vereadores. A presidência vai encerrar a verificação de coro. Está encerrada, presente, 18 senhores vereadores, a quórum para dar continuidade aos trabalhos. Em discussão, projeto de lei nº 544-2010, mensagem nº 73-2010, de autoria do Poder Executivo que declara, como de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão. Em votação. A presidência irá fazer nova verificação de coro. Em razão de na anterior não ter havido coro para deliberar. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presidência solicita a presidência a presidência solicita aos senhores vereadores que não se encontram no plenário a confirmarem a sua presença. Alexandre Serruti, Aloysio Freitas, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Claudio da Academia, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Eleomar Coelho, Fausto Alves, João Cabral, Dr. Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Marcelo Piuí, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tereza Berger e Vera Lins. Presente, vai encerrar a verificação de coro, presente 17 senhores vereadores. Não há coro para deliberar essa matéria, mas há coro para continuarmos a sessão. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, em votação, com coro de maioria simples, projeto de lei nº 543, de 2010, mensagem nº 72, de 2010, de autoria do Poder Executivo, que altera os artigos 1º, 2º e 3º da lei nº 4.682, de 18 de outubro de 2007. Não há oradores quilos para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores, para encaminhar o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi para encaminhar a votação dessa matéria, porque nós temos registrada a presença de 38 vereadores. Então, parto do princípio que os 38 vereadores estão na Câmara, provavelmente ocupados em seus gabinetes, atendendo alguma demanda importante, mas nós também temos na pauta de votação algumas matérias como essa, que é uma matéria importante, que trata da questão do Conselho do Fundeb, outras matérias que tratam de natureza importante para a cidade, para o município. Então, eu queria fazer aqui um apelo aos vereadores que estejam nos gabinetes que pudéssemos comparecer ao plenário e dar prosseguimento a esta sessão. Não, eu sempre atento à sua manifestação. Da outra vez, eu tive a oportunidade de colocar os vereadores que nós, esse ano, não conseguimos ainda ter uma produtividade legislativa significativa. E isso, de alguma forma, eu acho que é muito ruim para nós, para a Câmara, enfim, independente da opinião dos vereadores serem favoráveis ou não a esses projetos. O ideal é que a gente possa, inclusive, naquilo que não tiver entendimento, virmos ao microfone, quem tiver uma opinião contrária manifestar, mas o ideal é que nós possamos fazer com que a sessão caminhe. Eu queria encaminhar pela aprovação dessa matéria, que está em primeira votação, está em primeira discussão. Houve a manifestação do vereador Reimond de apresentar a emenda à matéria, depois houve uma sugestão de emenda pela Comissão de Educação, enfim, tem, na verdade. Então, o que nós tínhamos proposto é que nós pudéssemos, na primeira discussão da matéria, aprovarmos esses três projetos sem necessidade de apresentação das emendas e as emendas serem apresentadas na segunda discussão da matéria. Então, eu queria encaminhar pela aprovação em primeira, pedindo aí a compreensão e a presença dos vereadores para que a gente possa dar andamento aos trabalhos da Câmara de Vereadores. Para encaminhar, o nobre vereador professor Walsh, que dispõe de três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, corroborando o encaminhamento do nobre vereador Adilson Pires, eu queria deixar registrado a importância de nós levarmos a fundo, levarmos a contendo, essa sessão de hoje. Até porque, na verdade, o nobre vereador Adilson Pires colocou muito bem, nós temos registrado ali a presença de 38 senhores vereadores e, com certeza, alguns vereadores estão em seus gabinetes e não tiveram a oportunidade, não perceberam ainda a grandeza dessa sessão de hoje. Eu, hoje, tenho ficado muito preocupado desde ontem, senhor presidente, porque, na verdade, nós temos hoje aqui na pauta alguns projetos que eu tenho dificuldade de explicar na rua por que ele não foi votado. Nós temos hoje na pauta, parece-me que o terceiro da pauta, um projeto de lei que é um empréstimo concedido pelo governo do federal, da ordem de 12 milhões de reais, são 12 milhões de reais com uma contrapartida de mais 25% da Prefeitura do Rio de Janeiro, um empréstimo com um juro de 5% ao ano pelo sistema de pró-rata e nós estamos aqui abrindo mão dessa possibilidade de um projeto que será essencial, será importantíssimo para a questão da iluminação pública do Rio de Janeiro, quer seja na questão da implantação de nova iluminação, quer seja na questão da substituição. Então, na verdade, o que a gente pede, o que a gente solicita é que o conjunto de vereadores desta Casa se posicione de forma a tentarmos votar. É lógico que é parte do processo, não estou eu aqui reclamando, não estou eu aqui me lastimando, não estou eu aqui, como se diz, na gíria do futebol chorando. Faz parte do processo. A obstrução da pauta faz parte do processo, é legítimo, não estou contestando. Eu estou, na verdade, fazendo uma solicitação. Aqueles vereadores que, por ventura, estejam travando a pauta, que façam uma observação, porque hoje a minha preocupação é com a questão da iluminação pública, porque senão daqui a pouco eu temo que a população comece a se manifestar, que a população comece a observar, que a população comece a desconfiar que a Prefeitura do Rio de Janeiro está perdendo a oportunidade de ter um empréstimo no valor de 12 milhões de reais a 5% de juros ao ano pelo sistema de pró-rata e nós estamos aqui perdendo esse tempo, perdendo essa grande oportunidade. É um projeto que, na verdade, vai ser descontado em 60 meses. Na verdade, é alguma coisa que nós poderemos, talvez, não solucionar o problema da iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro, mas, com certeza, iremos minimizar e iremos avançar significativamente dentro desse processo. Então, queria fazer um apelo aos vereadores, respeito, respeitando enormemente o processo de obstrução de pauta, o processo elaborado, porque é democrático, mas queria solicitar aos vereadores que tentem dar uma olhada, que tentem analisar, para que nós consigamos vislumbrar a possibilidade de aprovar esses projetos de tão importância, de tanta significação para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Não haveram quem mais queira encaminhar. Antes de colocar em votação, a presidência submete a uma nova verificação de quórum, a última, já será a terceira, e não havendo a presença de 26 senhores vereadores, iremos encerrar a sessão. Então, por favor, senhores vereadores, registrem as vossas presenças. Senhores vereadores, Alexandre Serrute, Aloysio Freitas, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Doutor Gilberto, Eider Dantas, Fausto Alves, Ivani de Melo, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Marcelo Piuí, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tereza Berga e Vera Lins. A presidência vai encerrar a verificação, sendo constatada. A presidência de 17 senhores vereadores não acordam para deliberar. Sendo essa a terceira constatação, a presidência, antes de encerrar, Convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão. E aí E aí Obrigada.